É uma eliminatória que faltam, são dois jogos, portanto falta o segundo jogo. Também para os adeptos, é uma palavra de incentivo para eles, porque eles também nos deram durante a maior parte do jogo. E perceber que o Kustel é um clube também que anda à procura do seu caminho na Europa, já ganhou uma liga, uma Champions, não, antigamente aquilo não era a Champions, mas a taça dos campeões europeus, portanto tem muito má história que nós nesta competição, mas de qualquer maneira acho que está tudo em aberto para o Sporting.